Pensa Manaus, Rotina, com Marcelo Seráfico. Segunda-feira é o dia da nossa coluna Pensa Manaus, Rotina, o professor e sociólogo aqui da Universidade Federal do Amazonas. O professor Marcelo Seráfico já está conectado conosco para a informação e para a reflexão. Tudo bem, professor? Como é que está? Bom dia. Bom dia, Rafael. Tudo bem. Bom dia a quem nos acompanha também aqui. Professor, hoje o nosso tema é a violência na Amazônia, pensando particularmente no que vem acontecendo com grupos humanos que habitam nos campos, as terras indígenas, as unidades de conservação, terras devolutas, enfim, e as camadas sociais que moram nas periferias das cidades. Hoje é uma data emblemática, já falamos sobre isso, um ano das mortes de Dom e Bruno, e é um tema para a gente tratar, a violência na Amazônia. Vamos lá. Pois é, Rafael. Veja só, ontem a Rosiane Carvalho, que estava agora há pouco aí entrevistando o deputado Sinésio Campos, publicou um artigo, uma matéria muito importante no jornal Folha de São Paulo, em que, além de fazer uma análise do que vem acontecendo nas investigações relativas ao assassinato do indigenista e do jornalista, do Bruno Pereira e do Dom Filipe, rememorou uma série de acontecimentos envolvendo o assassinato de outras lideranças que lutam pela defesa do meio ambiente, dos direitos indígenas, dos direitos dos trabalhadores rurais, e que nos lembram de que a violência não pode ser compreendida apenas por um fato que envolve aqueles agentes imediatamente envolvidos nos acontecimentos. A violência que acontece na Amazônia, pelo lugar dela no processo de desenvolvimento, digamos assim, do capitalismo na região, ela tem muito a ver com redefinições acerca do modo pelo qual as terras, os lagos, as florestas, enfim, o modo pelo qual os recursos naturais, as forças produtivas tendem a ser incorporados na dinâmica da acumulação de capital, quer dizer, da produção de riqueza e de apropriação de riqueza por determinadas camadas. Então, que camadas são essas, não é? E como é que isso acontece? Bom, no primeiro momento que a gente encontra, são grupos habitando em terras devolutas da União, em terras depois, algumas regularizadas na forma de terrenismo de unidade de conservação, já como mecanismos de proteção a esses grupos e de manutenção de algumas condições necessárias para a vida deles. O que ocorre, no entanto, é que como muitos jornalistas, muitos pesquisadores vêm apontando, existe uma, a despeito desse conjunto de regulamentos e de garantias constitucionais de direitos, o Estado, o poder público, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário, não chegam ou não chegam a esses lugares instantes, no caso da Amazônia, de modo muito particular. E muitas vezes a gente trata desse não chegar como se fosse uma ausência. Todavia, o que é preciso entender é que essa ausência, ou isso que a gente chama de ausência, se configura de fato como uma forma de presença ou de predomínio de determinados interesses. E eu acho que esse é um grande problema. Porque quando a gente trata de ausência, a gente diz assim, tem que estar presente, ou seja, o Estado tem que se fazer presente nesses lugares. E isso meio que enviesa a análise, porque faz com que a gente deixe de perceber que essa ausência é uma escolha, é uma escolha feita diante de outras escolhas possíveis, que tem a ver com investimento, é muito interessante, por exemplo, a discussão do PPA. Por quê? Porque ela vai nos levar a pensar ou repensar quais são as prioridades da região. Como é que essas prioridades devem ser integradas ao conjunto de políticas adotadas no país. E isso não vale apenas para o campo. Notem que eu comecei falando disso porque é uma questão que nos leva a essa série, eu diria, de fatos e acontecimentos indicativos de que há uma estrutura da violência no campo. É um processo que não é contido, que se mantém e tem uma função, que é a função exatamente de expropriar trabalhadores de suas terras, de seus lugares de vida e de passar essas terras, lugares de vida e existência para as mãos de pessoas que as tornarão locais lucrativos, né? Tornarão meios através dos quais poderão reproduzir determinados interesses que já são claramente predominantes na sociedade brasileira, como os interesses do agro, os interesses eventualmente das mineradoras e por aí vai. Mas uma outra questão é essa da violência nas cidades. É uma violência que se abate principalmente sobre as pessoas que moram nas periferias da cidade. E ela tem a ver com todo um sistema de segurança e a gente às vezes também é ausente, mas que não é só ausente. A estrutura de controle sobre atividades criminosas, mas também a estrutura de atividades vinculadas à geração de emprego, à formação da força de trabalho do trabalhador, né? E, portanto, de demanda por essa força de trabalho, padece de uma série de problemas. O que faz com que o próprio crime ou algumas atividades criminosas, particularmente essas que se dão na periferia, se tornem um modo de ocupação de parte das pessoas que se veem expelidas do mercado de trabalho ou que o mercado de trabalho não dá conta de satisfazer uma remuneração minimamente satisfatória para a sobrevivência dessas pessoas. Então, note, é um problema estrutural das nossas sociedades, né? Cujo enfrentamento tem que ser dado através de escolhas no sentido de priorizar determinadas atividades, inclusive econômicas, no caso da Amazônia, por exemplo, atividades que se integrem a esse esforço que tem sido feito por alguns setores e que reúne alguns que militam, que tem a ver com a proteção do meio ambiente, com a distribuição da renda já produzida, né? Mas também um esforço no sentido de melhorar as condições de trabalho e emprego, né? E de serviço público. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado por estar sempre à disposição conosco para trazer informações, reflexão e análise para os ouvintes que acompanham a Band News Difusora. É muito importante que tenhamos esse espaço de reflexão, mais do que um espaço de informação, é um espaço de reflexão também, de contextualização para os nossos ouvintes, sempre com assuntos importantíssimos para a sociedade, para a nossa formação como sociedade. Obrigado por mais uma coluna, um grande abraço. Um abraço, Rafael. Uma alegria para mim. Muito obrigado. Boa semana. A gente segue com as nossas informações e com o nosso noticiário.